E aí Louquinhos por Games, tudo bem com vocês? Eu sou o Papai Wagner e hoje nós vamos jogar mais uma partida de Roblox! Nós vamos ter que escapar de um hospital muito aterrorizante pessoal, mas primeiro deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma gameplay. Você foi trancado dentro do hospital do médico maligno, você deve encontrar alguma coisa pra escapar. Ah, encontrar a chave de saída, é a sua missão encontrar a chave Toninho. Hã? Você tá com medo? Ah, para com isso mano! Procure a chave para essa porta de saída, ela pode ajudar a escapar deste lugar. Então meu filho, procura a chave. Vai lá Toninho, você é o cara, Toninho é o melhor. Vai Toninho! Nossa, olha lá, o menino atravessou a porta, será que você atravessa a porta também? Vai lá pra fora? Ah, entendi! Vem aí nesse balcão se tem chave. Não? Vai passar direto? E esses papéis aí, não servem de nada não? Será que tem jeito? Ah lá a chave, olha lá ó! Chave de saída! Ah, Toninho! Tá vendo? Pega ela aí! Isso garoto! Oh não! O médico encontrou você, corra! Ah Toninho, você entrega pra mim só na hora que o médico vem perseguir a gente? Cadê ele? Nossa, ele vem correndo gente! Credo! Já deixa eu ficar com a chave na mão. Nossa, ele tá chegando perto. Não gente! Ai meu Deus! É por aqui? Não! Não? Não! Ai meu Deus! Cadê? Aqui, é por aqui que sai Toninho! Ele vai me pegar! Ele vai me pegar! Não! Não! Ele tem um crachá com a cara dele, olha lá Toninho! Credo! Ai meu Deus! Por onde que sai? Não pode saber se você sobe a escada! Ai meu Deus! Sai médico! Ai meu Deus! Sobe a escada! Olha! Olha! Ele sobe a escada também! Nossa, ele sobe a escada também Toninho! Abriu! Ufa! Eu vi a escada ali, eu achei que tinha que subir nela gente! Não tem! Isso é labirinto Toninho? É ali! É aqui mesmo? É! Uou! Agora, ah lá! Atravessa os obstáculos de esgoto! Ah, vai aparecer! Se der um pulo muito grande, ah lá! Agora você vai me dar a chance! É! Se der um pulo muito grande, a gente passa deles! Se der um pulo pequeno, a gente não chega neles! Olha! Tem laser aqui Toninho, você viu? Uhum! Ai meu Deus! É esgotário! É esgotário! Esgoto o que? Otário! Esgotário! Esgoto otário? É! É esgotário! Tomara que tenha passado cheio! Tem que dar! Você não quer ir não? Ih, o Toninho tá com preguiça gente! Ou você tá com medo de cair no esgoto? Nada! Tá com nada? Não! Então bate a bunda na escada! Eu quando era criança, a gente brincava assim! Tá com frio? Bate o bumbum no rio? Tá com calor? Bate a bunda no tambor! Gente! Papai! Pra onde que tem que ir? Tá com zerme? Verme? É! Vixe! De novo! Desative a segurança da ventilação! Ah! Você tá com zerme? Eu não! Bate a bunda na zente! Credo! Gente, eu não tô conseguindo ver nada! Esse bicho vai me pegar! Sai pra lá! Será que se o menino desativar eu consigo ir? Ih, vai ter jeito não! Ele vai me pegar! Nossa, Toninho! Ele é muito rápido! Tchã! Ele é muito rápido! Não dá nem tempo da gente chegar lá! Pronto! Desativei! Será que é uma só? É uma só! Ai, meu Deus! Sai pra lá, bicho feio! Sai pra lá, bicho feio! Não me pega, não! Ufa! Nossa, ele tá aqui embaixo da gente! Eu não posso cair aqui embaixo, não! Se eu cair, ele me pega! Nossa, Toninho! Ai! Tem que descer devagar! Ufa! Descerne isso! Pode! Meu Deus do céu! Eu só tô roubando a manete! Foi por pouco, viu? Toninho tá só, ó! Lala o manete na minha vez! Parece que tem monstros lá fora! Encontre uma arma! Você pegou uma espada aí, ó! O que é que tem mais coisa? Tem monstros lá fora, Toninho! Pega a espada! Isso! Eita, é zumbi! Pega, pega, Toninho! Bate no zumbi! Nossa, você foi muito fera, hein! Você acabou com quatro zumbis de uma vez! Vai lá, Toninho! Eu não gosto dessas armadinhas! Nossa, cuidado com o buraco, hein! Eu nem tava vendo esse buraco aí, cara! Você cai lá na lava! Cuidado com a casca de banana também! Eita! Vai, você vai ficar deitado pra sempre aí! Agora é pra cair? Não sei, não! Ah, é! Cai aí na lava, pra você ver! Ai! Nossa! Eu achei que aquele negócio ia te pegar! Viu? É pra cair? Agora é! Será que tem lava aí debaixo? Ih, tá alaranjado também! Ah! Ufa! Caiu na terra! Nossa, Toninho! Olha, dardos! Esses dardos aí devem te deixar desmaiado! Ui! Quase! Então, cuidado, Toninho! Ah! Você é malandrinho, né? Cuidado! Hã? Minhão! 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 Ufa! Minha chance! Ah! Toda hora você quer chance! Ih, eu não vou jogar, não! Ah, pariu! Ah! Você é o Zé da chance! Aí na hora que eu quero chance, ele não me dá chance não, gente! Ah! É porque eu sou o Zé da chance, né? Zé da chance! Você tem que passar no meio, Toninho! Se você passar no canto, elas te cortam! É! Isso aí! Isso! Calma aí! Deixa ela ir pra lá! Vai! Ó! Não pode ir no canto! Você tem que ir no meio! Na hora que ela passar, você vai! Isso! Aí, ó! Tem uma alavanca pra você puxar! Será que a Bahia vai ser um negócio? Não sei! Cuidado com essa lâmina aí, ó! Olha! Tem uma mocinha aí! Uma amiguinha! Cuidado aí! Agora sou eu! Não! Você já teve sua chance já! Esse Toninho é doido, gente! Ele quer jogar o jogo todo e não quer deixar eu jogar, não! Mamãe! 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 Toninho não me dá chance! Não vou dar chance pra ele mais também, não, gente! Mamãe! Mamãe! Vai, papai! Vai! É pra torcer pra eu ganhar! Não é pra torcer pra eu cair! Pra você jogar, não, hein! Eu sei muito bem! Vai, papai! Vai, papai! Beijo, papai! Eu sei muito bem como é que você vai torcer pro papai! Ô, Maria! Sai daí, ô dona! Ah! Aqui eles não empurram a gente, não! Menos mal! Muito bem! Uai! Pra que lado que tem que ir? Vou pro lado de cá! Aí vai aparecer o dentista! Será? Será? O que será que tem se for pro lado de lá? O que será que tem se você for por esse lado? Será que é igual? Nossa! Olha, tem um menino preso! O Bacon! E aí, Bacon? Por que você tá preso? Cuidado com as armadilhas, Toninho! Aí tá... Ah, esse lado é o lado certo! Vai pulando, Toninho! Vai pulando! Se você for pulando, essas lâminas não te pegam, não! Aí, ó! Muito bem! Muito bem, Toninho! Boa, garoto! Nossa, mais uma lá! Uma foice? Ai, Toninho, isso! Um pêndulo de foice? Cortante! Você sabe o que vai aparecer por trás dessa porta? Não! Não? Não! Vai lá descobrir, então! Ai! Ah, te trollei! Cuidado com os gases, morto! Agora vai! Ai! Ai! Não faz isso não, Toninho! Por que você fez isso? Por que você fez isso? Eu só tô com a mão e com o pé agora! Olha só! E se o bicho tentar me pegar? Meu Deus! Será que ele tá vindo atrás de mim? Nossa, ele tá vindo atrás de mim! Vai, abre! Parou de vir? E ainda com o marçado! Ufa! Você me entregou? Ah, agora você quer de novo! Só porque eu passei! Você é muito esperto, hein? Ah, calma aí! Aí, ó! Toma! Agora pode ir! Tem que puxar as alavancas para passar! Ah, mas no lugar do monstro! Aí! Vai no outro canto! Agora não! Agora sou eu! Papai! Eu te falei! Eu te falei onde que era pra ir! Você não deu crédito pro papai? É aqui, cara! Será que tem que entrar aqui dentro? Ah, tem que ir lá puxar aquela alavanca, Toninho! Por que você não me avisou antes? Uai, eu falei que tinha que puxar a alavanca! Eu só não sabia onde era! Aí, ó! Mais um! Aqui, ó! Aqui que pula, ó! Viu? Aí aqui deve ter que entrar pra pegar mais uma alavanca, né? Vai perder! Vai perder! Vai perder! Ah, é assim que você torce pro seu véio? Que véio! Ai, quase que eu caí mesmo lá! Seu Zé torci! Cai, cai, cai! Ah, deve ser ali onde tem aquele zumbizinho ali, ó! Ai! Ai, meu Deus! Tem uns zumbis rodantes aqui, ó! Com as cascas de balada! Vai, Toninho! Cuidado, Toninho! Cuidado, Toninho! Vai, Toninho! Você tá quase conseguindo, cara! Um monte! Não cai na banana, não! Ai, meu Deus! Tem muitos! Ai! 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 Ai, vocês que... Nossa! Opa! Você tava no finalzinho, cara! É só você prestar atenção que eles não te pegam! Vai, Toninho! Dá um olé nele! Aí, cara! Pelo amor de Deus! Vai, Toninho! Nossa, aí é proibido entrar! É? Você passou pela barreira aí, ó! E aqui? Ah, não! Mas é o único lugar que tem que ir pra ir! Eu vou descer rolando! Eu vou descer rolando! Você tá achando que você é bola, menina? Eu! Vai lá, vai lá, vai lá! Ai, cai! É, quero ver você passar nesses tubos tudo aí agora! E ainda mais que o ventilador soprano lá, menina, caiu, você viu? Maçã! Soi, John! Agora, soi, John! Agora, soi, John! Nossa, vai ser difícil passar isso aqui, tá? Nossa, Toninho, vai ser difícil acabar isso aqui, tá? Ai, consegui passar! Como é que é? Nossa, tem vento aqui também! Nosso Deus! Como é? Aqui é... Nossa, meu Deus! Eu tô tonto! É o vento, tem que girar dela! Meu Deus! Consegui! Não, Toninho, não, Toninho! É minha vez, cara, ó! Malandro esse Toninho, hein! Ah! Agora eu quero ver você passando o labirinto! Já passei! Pera aí que... Muita calma nessa hora! Que tudo tá inundado! Ó, se eu morrer, você vai! Eu vou te dar a chance! Eita! Round 6! Ai, 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 agora! Opa! Ai, vai lá! Vai, Tonito! Tonito, Tonito! Chega da beiradinha, Tonito! Pra frente agora, pra frente de novo! Ah, os meninos não sabem onde que é! Você sabe, você passou primeiro que eles! Uhul! Ixi, escorregou! Pra onde vai escorregando desse jeito, hein? Ah, não! Tem que entrar aí no duto! Duto do Among Us? Que assim... Uou! Ah, não acredito! Mais uma fase igual aquela difícil que nós passamos! Não! Ah, não, não! O que é isso? Ah, não! Estreitinho! Toninho, ó! Hoje tá mandando mal! Não tá conseguindo passar! Eu sou o noob do Estreitinho agora! Tá o noob do Estreitinho! Não! Eu sou o guarda do Estreitinho! Toninho! Toninho tá o noob do Estreitinho e o rei da trapaça! Porque toda hora ele pega a manete de mim pra jogar! Ele não deixa eu jogar mais! Vai pra direita! Vai aí, pro lado de lá! Pra esse? É, pra esse lado! Isso! Se não for! Não! É aí sim! Olha a seta lá de todo tamanho na parede! Vai lá! Isso! Agora você tem que pular desse tubo pro outro aí em cima! Isso! Vai com calma que você consegue! Isso, Toninho! Ensina seu véio a jogar, Toninho! É aqui? É! Aí você tem que pular nessa estrutura aí! Cuidado! Aê! Muito bem! Nem precisou pular nessa fadinha! Só falta um pedacinho! Só um quebradinho pra você passar! Uhul! Aleluia! Aleluia! E agora, Toninho? Tome, Toninho! Quem será? Pra que lado que nós temos que ir? Sempre quando aparece uma porta dessa, algo terrível está... Por vir! Ah, Toninho! Quase que eu tomei uma bolotada na cara! Mas agora eu estou esperto! Vai, 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 vai! Ufa! Tô esperto agora, mano! Agora essas bolotas não me pegam, não! Ah, aleluia! Ai! Uh! Toma! É! Lasers chocantes agora! Olha, Toninho! É igual que eu vejo você passar nesse! Ah! Você achou que eu ia ter que passar ali, né? Não! 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 Não gostei, não! É mentira! Ah! Tá mandando desativar a eletricidade! Você vai ter que entrar naquela sala e desativar! Cuidado! Na hora que eu fui virar, eu encostei a mão no laser aí, ó! E cram, 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 cram! Aí, ó! Desativa aí! Uai, mas era pra esse laser aí desativar também! Se desativou a eletricidade, o laser é elétrico! Ui! Jogo doido! Não, a gente desligou só essa! Aí, ó! Vai lá, então! Agora que são elas, Toninho! Saída! Saída! Não acredito! Exit! Não acredito que já é a saída! Nós conseguimos! Uhul! Derrote o chefe! Eita, Toninho! Nossa, são muitos! Ih, é igual da vovó maluca lá! Cuidado que por trás de você deve estar vindo algum! Nossa, Toninho! Eu existo! Ah, mas você vai entregar na minha mão, aí o bicho vai te matar! Vai! Ah, Toninho! Toninho malandro, gente! Sai pra lá, médico! Toninho malandro entregou o negócio pra mim, rapaz! Sai pra lá, menina! Papai, logo eu chegar dentro de casa! Eu vou colorir ele! Vai colorir ele? Uhum! Sai pra lá, médico! Sai pra lá, médico! Sai pra lá, médico! Uou! Derrubei o Toby! E escapou do seu hospital maligno! Vai até o ESL pra... Que isso? Não consegui ler tudo, não, gente! Atravessar a rua tem que olhar pros dois lados, você sabe, né? Vamos atravessar agora, então! Uhul! Papai! Eu quero saber que a gente ganhou! Equipe 100%! É isso aí, Louquinhos por Games! Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado! Se gostou, deixa o... Like! Se inscreve no canal e ativa o sininho! E vem fazer parte da nossa família de Louquinhos por Games! Um beijão no coração de todos vocês! Até os próximos vídeos e... Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri